De craques dos dois lados O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando, está valendo Tome cruzamento Eu acho que muito parelho, em um dos dois foi destaque Camisa 81 Autoriza Vinícius Araújo Bola rolando, está valendo Camisa 18 Substituição Público presente na partida de hoje Bola tocada em profundidade Marcado impedimento Deu uma rifada de bola E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais E aí fica difícil de entrar realmente Teremos cinco minutos de atrécimo Tentou o passe mais à frente Vai pra cima da marcação É isso E aí by Obrigado.